Eu sei que a gente é um sujo, meu, não falando de bunda Pois a deve eu também ter a rima que nem é imunda Eu também trago a história que mata na tela Sério, sabe que você é um favela? Não, falou das crianças aqui da rua Então por que não fala pra eles sobre a cultura? Sobre os bens do rap e os males da ditadura Mas você prefere rimar sobre sentar na picadura Porra, é que tá tudo errado a fé Porra, porra, porra Que foi isso? Sinceramente, agora tô no compromisso Eu fico puta, minha mente agora é na batida Além de branco, também tem a mente branquecida O que que tem a ver com o assunto? Eu falei agora, cê tomou junto Igual meu mano prago na resposta Hoje você tomou no cu Mas não do jeito que cê gosta